Fala, futuros servidores do INSS sem enrolação! Galera, olha só essa notícia, concurso INSS, proposta orçamentária, prova 9.229 vagas. Gente, tá vindo aí um dos maiores concursos da história do INSS, tá? Esse concurso aqui, eu tenho certeza pra vocês, é a tua grande oportunidade. E aqui nesse vídeo, eu vou responder uma pergunta que vocês estão fazendo demais pra mim em todos os vídeos aqui no nosso canal. Professor Fábio, pelo amor de Deus, como começar os estudos? Então a gente vai dar aqui pra você, todo um passo a passo pra você dar os teus primeiros passos na preparação pra esse próximo concurso do INSS, tá? E aí, eu quero que antes de eu entrar aqui no conteúdo, gente, eu quero que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vai lá, tem um botãozinho ali, inscreve-se, é muito importante aqui pra gente, tá? E não deixa de comentar se você já tá aí mirando esse próximo concurso do INSS. Fábio, e aí? Quantos cargos vão vir aí, tal, tudinho? Gente, a parada é a seguinte, lá no INSS, o cargo que realmente faz a coisa acontecer é o cargo de técnico do Seguro Social. É um cargo que a exigência é apenas ensino médio. Então assim, pra esse cargo de técnico do Seguro Social, hoje lá no INSS, nós temos, galera, uma previsão, ó. Temos aqui cargos vagos, 20.320 cargos vagos. Já vou logo adiantar pra você que isso aqui já tá até desatualizado, já tem mais do que isso. Então assim, hoje, tudo que tá acontecendo de problema dentro do INSS é por causa de falta de servidores. Falta mesmo do cargo de técnico do Seguro Social, que faz realmente com que os benefícios previdenciários sejam aprovados, por exemplo. Tem andamento os processos de benefícios previdenciários dentro do INSS. Agora, é um cargo aqui pra quem quer realmente fazer uma transição de carreira, sair do seu atual emprego ali de carteira assinada, onde você talvez não tem dificuldade, tem muita dificuldade financeira ali, tudinho? Onde você quer estabilidade financeira? Cara, é um bom concurso esse aqui, porque inicial paga um salário ali de 6.938 e a tua remuneração pode chegar com as promoções até 10.576 reais. Você pode ganhar 10 mil reais dentro lá do INSS. Então assim, o que eu trago aqui pra vocês é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. E pegando todo esse mundo dos concursos públicos, o que eu quero falar aqui pra você é o seguinte, é um concurso fácil, é um concurso fácil. Por que eu considero um concurso fácil? Que se você iniciar a tua preparação da forma correta, que é o jeito que eu vou ensinar aqui hoje, você consegue sim passar nesse concurso, ter um bom resultado nessa prova que você vai prestar. Por quê? É um concurso que temos aqui, todas essas disciplinas, né, ética, regime jurídico único, tem direito constitucional, tem direito administrativo, português, raciocínio lógico, informático, mas perceba uma coisa, essa disciplina aqui, Seguridade Social, de 120 questões, que é essa prova do INSS, cara, mais da metade da prova é uma disciplina só. Isso que eu quero que você tenha em mente. Mais da metade da prova é uma disciplina. Ou seja, se você vai bem aqui em Seguridade Social, praticamente você já tá lá dentro do INSS. As outras, basta você ter uma média. Então, assim, realmente, pra essas disciplinas aqui, se você tiver a seguinte estratégia aqui que eu trago aqui pra você, você, nessa disciplina aqui, Seguridade Social, você tem que ir muito bem nessas 70 questões aqui, você tem que ir muito bem nessa disciplina, tá? A outra, do lado aqui de conhecimentos básicos, é português, porque de 120, 15 questões são de português, tá? Então, aqui, se você vai bem aqui em Seguridade Social, se você vai bem aqui em português, cara, você tá dentro do INSS. As outras, basta você ter uma média. Você, né, tem uma média ali e tal, não precisa você gabaritar tudo. Então, assim, cara, é um concurso que não tem nem redação. Então, muitos outros concursos públicos que têm esse salário muito parecido com o salário aqui do INSS, são concursos com mais disciplinas, inclusive, e tem redação. Então, olha só, o que eu trago aqui pra você? Eu sei que, nossa, Fábio, como é que eu começo? Porque eu tenho certeza que se você for estudar pra esse concurso do INSS do teu jeito, você não vai performar, você não vai ter ali o que eu chamo de evolução pra chegar lá no dia da prova já fazendo puta de um resultado. Então, assim, muita gente não sabe estudar e acaba se atrapalhando ali na organização dos materiais, organização dos estudos. Quem aqui já estudou pra concurso e teu material ali ficou um monte de folha espalhada, um monte de material, um monte de coisa, tudo desorganizada. Cara, é exatamente isso que eu não quero que você faça. Você tem que ter ali o que eu chamo de metodologia dos aprovados. E essa metodologia é uma metodologia, por exemplo, eu tenho milhares de alunos aprovados, mas não é isso apenas. Cara, eu, por exemplo, eu, um burro de cargo, um menino que vendia flores em sinal de trânsito, hoje eu sou delegado de polícia. Como que um menino que vendia flores em sinal de trânsito, pobre, conquistou a aprovação no cargo de delegado de polícia? Cara, utilizando o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Se você for estudar para esse concurso do INSS, e se você aplicar aqui, conseguir aplicar o que eu vou te ensinar aqui, é, cara, é inevitável a tua aprovação. É inevitável. Porque o maior erro de todo mundo, o cara até começa a estudar, mas ele está só em um desses passos aqui. Ele está só em uma das etapas do aprendizado. Porque o que é estudar para um concurso público como esse do INSS? É você estudar o assunto hoje e lembrar desse assunto lá no dia da prova. Porque senão não adianta. Não adianta você se matar de estudar, assistir um monte de aula, 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 e-book, material, questões. Se você não lembrar de tudo isso lá no dia da prova, não adianta nada. Então tem que ter uma metodologia de aprendizado para aquilo que você vai estudar, você lembre lá no dia da prova. E como é que eu construo, construo isso comigo e construo com os meus alunos aprovados nos mais variados concursos? Cara, é só isso aqui. Você tem que seguir aqui esses três passos. O primeiro, eu considero que você tem que começar seus estudos com vídeo aula. Não dá para você querer aprender Seguridade Social, uma disciplina que você nunca estudou na tua vida, por exemplo, com apostilas. Não dá, é errado. Tem gente que compra apostila para o INSS, mas, cara, o início da parada toda, do aprendizado, tem que ser com vídeo. Tem que ser com vídeo. Eu sei que a parada, as pessoas ficam, é melhor vídeo aula ou é melhor PDF? É melhor PDF ou é melhor vídeo aula? Eu sei que tem essa loucura aqui na internet, aqui no YouTube, eu sei que tem essa briga. Mas eu não estou nessa briga, não. Eu considero que a vídeo aula tem que ser o início. É lá que vai ter um professor te dando o primeiro contato com aquela disciplina. Muitas dessas disciplinas aqui você nunca estudou. Muitas das mulheres, por exemplo, que estudam comigo com o INSS, essas meninas têm, essas mulheres têm trabalho o dia inteiro, têm filhos, e elas, nossa, Fábio, como é que eu vou estudar para esse concurso? Eu falei, vamos começar por vídeo aula. O começo de tudo é vídeo aula. Depois que você tem um contato com um determinado assunto de alguma dessas disciplinas do INSS, você vai para o segundo passo, que é ler uma pochila daquela aula. Então você tem o primeiro contato com a aula, depois daquela aula você vai ler um conteúdo, um e-book mais aprofundado. E é aí que vem o que eu quero falar para você. Ah, qual é o melhor? É vídeo aula ou é e-book? Galera, não tem o melhor. O melhor é os dois. O melhor é os dois. Mas tem o momento certo para se utilizar os dois. Não dá para começar a estudar uma disciplina que você nunca estudou, uma disciplina que você não tem contato pelo e-book. Não dá. Você vai se atrapalhar, você vai desistir. Agora, com a vídeo aula já dá. O professor te ensinando, falando ali. Aí depois que você tem um contato com aquele assunto, pela primeira vez na vídeo aula, aí você vai para um e-book de aprofundamento. Olha, olha que maravilha de aprendizado. E aí, para fechar com chaves de ouro, e aí o que eu estou falando? Essa parada aqui é para fazer você estudar da forma correta e chegar forte nesse concurso do INSS. Então você pega os assuntos, começa os assuntos pela vídeo aula. Depois, você vai ler o e-book. E depois, você vai resolver questões desses assuntos. cara, aqui a gente fecha um ciclo de aprendizado. Video aula, e-book, questões. Video aula, e-book. Não tem mais o que fazer. Fábio, como é que eu conquisto a aprovação no concurso do INSS? Video aula, e-book, questões. Video aula, e-book, questões. Cara, isso aqui, essa dica que eu estou te dando aqui, essa luz que eu estou te dando aqui, ela, 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 era a luz que eu queria ter no meu primeiro concurso. Eu reprovei em 48 concursos na minha vida. O que eu estou te ensinando aqui, eu queria ter que alguém me falasse, tivesse me falado isso lá no meu primeiro concurso. Então assim, bora fazer o seguinte, gente, eu estou com um grupo de estudos para ajudar você nesse concurso do INSS. Logo na descrição aqui desse vídeo, no primeiro comentário ali fixado, tem um linkzinho lá, vai lá, clica, entra nos grupos, me deixa te ajudar, me deixa te ajudar a conquistar a tua aprovação nesse concurso do INSS. Bora, vamos juntos? Então, vai na descrição aqui desse vídeo, clica lá, e entra nos grupos de estudos do INSS, que eu vou te ajudar aqui a realmente entender toda essa metodologia e você conquistar a tua aprovação e não só isso, a mudança de vida que tanto você deseja. Vamos juntos? Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Fui!